Ah, não é um assunto legal. Caralho, que bug é esse? Travão, pedra. E isso, cara? Quer dizer, talvez seja também pra... Pra... Pra alguns bugs. Eita, bugou. Eita, que bugou. Ih, eu tô vendo. Não consegue sair do lugar. Tô louca, véi. Toma cachoça, caralho. Tô indo aí. Você tá onde? Eu tô aqui no meio da cidade. Melote? Ué, que bruxa é essa, meu Jorge? Ué, que da hora, ué. Como é que tu fez isso? Eu só andei aqui pra frente, cara. Saiando pra frente da placa. Tenta aí. Não, ei, ei, ei. Isso aí. Por isso, mas pequeno, eu acho que funciona melhor. Coloca a pilha. Melhor, cara. E eu tenho pequeno aqui. Ah, me deu, rapaz. Saiu. Saiu, velho. Corre bem vinho contra a placa. Não sei se tá empurrando a placa. Ah. Nossa, porra aí as gráficas. Tudo bem, tudo bem. Não. Não. O bicho tá voando parado. Não tem lógica nenhuma. Nossa, vai dar uma bugada. Isso aqui vai fugir. Meu nome é Barry Allen. Eu sou o homem mais rápido vivo. Tá tudo bem? Não, tá tudo legal. Só que você sempre diz que é um homem mais rápido vivo e a gente acaba sempre encontrando alguém mais rápido. O que você quer dizer? Eu sou o homem mais tiresando. E aí E aí E aí E aí E aí